Fala galera, no último vídeo nós corrigimos um bug do nosso app que era aquele que ele voltava, né, o cursor pro começo do texto quando a gente alterava a descrição de alguma tarefa. A gente corrigiu, né, a gente fez lá um algoritmo recursivo pra procurar dentro de todos os nós da nossa div, só que ainda assim ficou um bug, né, que é quando a gente tem nós de textos que são iguais, né, o conteúdo deles são iguais, como esse daqui, se a gente, por exemplo, cria um novo nó, ele volta pro primeiro, né, por causa do nosso algoritmo lá que a gente só tá checando o tipo do nó e o conteúdo do nó com aquela função isEqualNode. E a gente vai resolver esse problema agora nesse vídeo. Nesse caso aqui, nós temos, né, esse exemplo aqui, a gente tem a nossa div, que tem vários text nodes que são iguais, né, tem o mesmo conteúdo. Então, suponha que eu tenha alterado esse terceiro text node aqui, de modo que ele fique, né, com o conteúdo parecido com algum dos anteriores. E aí vai acontecer a mesma coisa, né, a gente vai mudar, pela reatividade o view vai desconectar esse nó e vai criar um novo, né, com o mesmo conteúdo, só que não é a mesma referência. Aquele problema que a gente viu lá no último vídeo. Pra resolver isso, a gente fez, né, um algoritmo recursivo pra procurar dentro dessa div aqui qual é o nó mais parecido com esse aqui que a gente tá procurando. Então, de acordo com essa função que a gente tá usando, ó, ele vai pegar esse nó aqui, vai olhar, ó, o primeiro elemento dessa div, o primeiro filho dela. E vai comparar esses dois elementos, ó, utilizando essa função isEqualNode. E, como a gente viu lá no último vídeo, essa função aqui, ela vai considerar dois nós iguais se eles forem do mesmo tipo, né, nesse caso são, são dois text nodes. E se eles tiverem, basicamente, o mesmo conteúdo e as mesmas propriedades. Então, pra essa função, esse primeiro nó aqui é igual a esse aqui, só que, na verdade, o que a gente modificou foi esse quinto elemento aqui, né, esse quinto child node na nossa div. E aí, por isso, né, que quando a gente altera esse node aqui, ele vai voltar o cursor pra esse primeiro, porque, de acordo com a nossa função, ela tá considerando esses dois nós aqui iguais. Então, o problema tá na nossa função, a gente tem que mudar aqui o nosso critério de igualdade de nós. Pra resolver esse problema, eu pensei no seguinte, qual a diferença, né, desse primeiro nó pra esse quinto nó aqui, sendo que eles têm o mesmo conteúdo. E a resposta é a posição dele dentro, né, desse child nodes dessa nossa div, ou os elementos, né, que vem antes dele, ó. Antes desse aqui, a gente tem um br, um asd, um br e outro asd. Porque antes desse primeiro aqui, a gente não tem nada. Então, a gente poderia pegar esse conteúdo que vem antes do nó que a gente tá procurando, né, a gente salvar isso também. Então, antes da reatividade acontecer, a gente pegaria esse nó, onde a gente parou de digitar, e olharia também os elementos que vem antes dele. Então, aqui, ó, a gente pegaria esse nó e iria ver, ó, antes dele, a gente tem essa árvore aqui, beleza? E aí, a gente ia salvar tanto esse nó quanto o offset, como a gente já tá fazendo, e também essa árvore que vem antes dele, pra gente poder fazer essa comparação. E aí, a gente vai conseguir comparar agora, tanto o conteúdo do elemento, quanto os nós que vem antes dele. De forma, né, que o nosso algoritmo recursivo aqui ia ficar praticamente o mesmo, a gente só teria que mudar aqui, ó, o critério que a gente tá usando pra considerar os dois nós iguais. Mas, além de fazer esse iconode, a gente teria que verificar os elementos que vem antes desse node, que a gente tá verificando no momento, pra ver se eles são iguais ao que a gente salvou. Beleza? Aí, a gente faria assim. Primeira coisa que a função vai fazer é comparar o nó que a gente salvou antes da reatividade acontecer com a div, né, que é a primeira coisa que a gente faz. Se não for igual, ele vai olhar dentro dos filhos dessa div, né, foi isso que a gente programou lá no último vídeo. Então, ele iria olhar primeiro esse nó filho aqui. Aí, ele iria ver o conteúdo desse nó é igual a esse nó, sim, né, de acordo com aquela nossa função equal node. Só que, além de checar isso, ele também iria checar essa árvore aqui, ó, que vem dos nós que vem antes desse elemento, né, a partir do começo da div. Então, a partir do começo dessa div aqui, do primeiro elemento dela, que no caso é esse que a gente tá olhando, até esse elemento que a gente tá olhando no momento, que no caso também é o primeiro elemento, essa árvore aqui é igual a essa árvore aqui que a gente salvou, né, antes do elemento que a gente tinha parado de digitar? Não. Então, continua a pesquisa. Então, mesmo que o conteúdo aqui dos nós fossem iguais, a árvore aqui dos elementos não seria igual. Os nós que vieram antes não são iguais aos nós que vieram antes desse aqui. Então, ele não vai considerar esse nó igual. E aí, ele vai pro próximo. Esse elemento BR é igual a esse ASD aqui? Não. Então, ele nem precisaria, né, checar essa árvore porque o elemento aqui já não é igual. Mas, se checasse a árvore também, ia ver que não ia ser igual, né? Aqui a gente tem um ASD e um BR, aqui a gente tem um SD e um BR, um SD e um BR e um ASD. Beleza? Então, não é, vai pro próximo. Esse ASD é igual? Sim. Mas e a árvore que forma dos elementos antes dele? É igual? Não, né? Porque aqui a gente tem esse ASD, BR e ASD e aqui a gente tem essa segunda árvore. Então, não são iguais, ele vai continuar pro próximo. Como a gente já viu, né, um BR não é igual ao SD, aí ele vai pro próximo. Nesse elemento aqui, ele é igual a esse aqui que a gente tinha salvado? Sim. E a árvore que é formada, né, até esse elemento, do começo da div até esse elemento, é igual a esse daqui? Sim. Então, aí sim, a gente encontrou o nó que a gente estava procurando. Beleza? Essa daqui vai ser a lógica que a gente vai implementar agora. E a primeira pergunta que deve vir na sua cabeça agora é como que eu faço pra pegar, né, esses elementos que vieram antes desse container aqui, desse note que a gente está checando no momento. E nós vimos como fazer isso lá no vídeo passado, né, a gente descobriu aquela API do range, né, um range serve justamente pra gente pegar um fragmento, né, de um documento, de um node, de uma árvore de nós, botar um início e um fim e a gente consegue pegar o que tem ali dentro. Então, a gente pode utilizar essa classe range pra achar quais são os nós que tem do começo da div até o elemento que a gente está procurando. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar esses elementos aqui, ó, que vem antes do container que a gente está analisando. E isso aqui a gente tem que fazer antes da reatividade acontecer. Então, aqui, antes de chamar essa função, né, que vai provocar a reatividade, aqui, da mesma forma que a gente salvou o end container, a gente vai criar um novo range pra pegar do começo da div até esse nó, onde a gente parou a seleção de digitar e vai criar esse range pra poder pegar o conteúdo que tem ali dentro. Então, aqui, eu vou deixar esse debugger aqui pra gente usar ele daqui a pouco. Então, aqui, ó, eu vou criar um novo range, vou criar aqui, vou chamar aqui de content range por enquanto, até eu pensar em um nome melhor. E aqui a gente vai usar a função create range, beleza? A gente viu, né, essa função lá naquele código que a gente tinha achado lá do stack overflow que serve pra criar um range vazio. Se você olhar aqui, ó, tem a documentação dela aqui na documentação do MDN. E como nós vimos lá no vídeo passado, um range, ele tem um start container com um start offset e um end container com um end offset. Então, o que a gente vai fazer é colocar como start offset a nossa div, né, o primeiro elemento da nossa div, nesse caso aqui seria esse ASD, e como end container, a gente vai colocar o container onde a gente tinha parado de digitar, que seria esse aqui que a gente tinha salvo. E pra gente modificar, né, essas propriedades do nosso objeto range, tem alguns métodos aqui, ó, que essa classe oferece pra gente, ó. Tem aqui o set start container, não, aqui, ó, set start, set end, e aqui você vai passar um node, que eu vou abrir aqui a documentação. Ó, pra essa função você tem que passar o nó de começo e o offset de começo. E pra função do end vai ser a mesma coisa, só que pra acertar o end container, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer content range.set start, e o start, como a gente viu, vai ser a nossa div, que é esse event.target aqui, que a gente salvou nessa variável editable element, e o offset vai ser zero. Como isso aqui é um nó, quando a gente passa esse offset zero, ele vai pegar o primeiro filho dessa nossa div, beleza? E aí a gente vai setar aqui também o end. E o end vai ser onde a gente parou de digitar, que tá salvo nesse end container aqui, né, que a gente pegou do objeto selection. Então aqui a gente vai colocar o end container e o end offset, que foi onde a gente tinha parado de digitar, beleza? E agora a gente tem esse range, né, que tem os elementos que estão desde o começo da div até onde a gente parou de digitar. A gente só precisa ver aqui como é que a gente pode, né, extrair esses nós do nosso range. Se você olhar aqui na documentação, tem um método aqui, ó, que é esse clone contents, que ele vai retornar uma cópia dos nós que tem dentro do seu range. E aqui na documentação tá descrito, ele vai copiar todos os objetos do tipo node, ou seja, que são nós, tanto de texto quanto de elemento, e vai retornar um objeto desse document fragment, beleza? Isso aqui já é outra classe, pra você ver o que dá pra fazer com esse objeto, tem que olhar aqui nessa documentação. Mas vamos por partes. Vamos fazer então primeiro esse clone contents, beleza? Só pra gente ter uma ideia do que isso aqui vai retornar pra gente, eu vou habilitar esse debugger aqui, a gente vai ter acesso a esse content range, e aí a gente chama esse método pra ver o que ele vai retornar pra gente. Então eu vou salvar aqui, vamos aqui no nosso app, vou colocar aqui, ó, 1, asd. E aí, ó, ele já parou do debugger, vamos aqui no console, e vamos digitar, deixa eu limpar aqui a tela, content range, beleza? Aqui tem o nosso range, e aqui, ó, só pra você ver, o start container tá na nossa div, com o offset 0, então aqui tá o nosso div, e o end container tá no nó de texto, que a gente parou de digitar, o offset aqui é 3, né? A gente parou no, depois do d. Então, a partir desse objeto aqui, ó, content range, vamos chamar aquele método clone contents. Aqui, ó, você vai ver que ele retornou pra gente um document fragment, igual tava descrito lá na documentação, e se você olhar, ó, esse document fragment, ele é como se fosse um nó também. Se você olhar aqui, eu acho que ele deve até falar isso daqui. Então, aqui ele fala, ó, esse document fragment é uma interface que representa um documento mínimo, né, seria uma versão do DOM mínimo ali, uma árvore, uma mini árvore, digamos assim, que não tem um pai, ou seja, esse document fragment, ele não está conectado no nosso DOM. Como a gente fez um clone, né, é uma cópia dos nós que estão lá no DOM. E se você olhar aqui no diagrama, ó, dá pra ver que esse document fragment, ele herda, né, aqui, ó, da classe Node. Então, a gente pode utilizar os mesmos métodos que a gente usou lá da classe Node dentro desse document fragment. Beleza? Se tiver alguma coisa aqui específica, é só dar uma olhada aqui na documentação. Mas, como a gente viu, ele implementa, né, a interface do Node. Então, aqui a gente vai poder chamar, ó, vou salvar isso aqui numa variável, vou colocar aqui document fragment. Vou chamar de df aqui, é só pra gente debugar mesmo, não tem nenhum problema. Então, aqui, a gente pode chamar aquele is, opa, is equal Node, ó. Tá vendo? Ele tem esse método também, e aqui a gente pode passar uma segunda árvore, por exemplo, e aí ele vai te retornar. Beleza? O importante aqui é saber que dá pra gente utilizar os métodos dos nós, né, dos nodes, também nesse document fragment. Então, vamos usar esse clone contents aqui no nosso código. Então, aqui, ó, eu vou fazer, salvar o resultado, que vai ser um document fragment, aqui num content before, beleza? Eu vou criar essa variável, que seria o conteúdo antes da reatividade acontecer. Então, content before vai ser igual a content range.clone contents, beleza? Isso aqui é aquele nosso document fragment. E isso aqui que a gente fez até agora é só essa primeira parte. A gente tá salvando, né, os elementos que vêm até esse container aqui, onde a gente parou de digitar. Agora, a gente tem que modificar a nossa função pra ela levar em consideração não só o conteúdo do nó, como também os elementos, né, que vieram antes desse nó. Beleza? Então, vamos lá arrumar a nossa função findNode. Comentar esse debugger aqui de novo. Se a gente precisar, a gente volta ele. Aqui, ó, na linha 125, é onde a gente tá usando a nossa função findNode. Como a gente escreveu essa função pra ela ser uma função meio que genérica, né, que funcionasse pra qualquer elemento que a gente passasse aqui, tanto que a gente até colocou ela aqui em cima, né, a gente vai extrair isso aqui, jogar lá naquele serviço. A gente pode aproveitar, né, as características funcionais da linguagem, né, do JavaScript e passar aqui, ó, como terceiro argumento, uma função que vai checar a igualdade dos nós. Então, a gente tá delegando isso aqui pra quem chamar essa função. E aí, a gente não assume, né, que a pessoa quer verificar a igualdade utilizando esse método. A gente deixa quem estiver utilizando essa função decidir como que ele vai julgar que os elementos, os nós, são iguais. Beleza? Então, aqui, ó, vou criar um terceiro argumento que eu vou chamar de, sei lá, equality criteria, beleza? Que seria o critério de igualdade desses nós. Isso aqui vai ser uma função, beleza? E aqui, ó, ao invés de chamar essa função isEqualNode, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar a função que a gente recebeu como parâmetro, passando o elemento, porque o elemento corrente, né, que a gente tava procurando, onde a gente tá procurando, e aqui, o nó que a gente tá procurando. Beleza? E aí, agora, a gente vai mudar lá onde a gente tá chamando essa função, que seria aqui, pra passar aqui como terceiro argumento uma função. E aqui eu vou utilizar, ó, a sintaxe das Error Functions, beleza? Terceiro argumento é uma função. Foi isso que a gente fez aqui agora. E essa função, ela vai receber o element e o node to find, beleza? Que são esses dois argumentos, ó, que a gente passou aqui na hora que a gente chamou essa função. E aí, aqui a gente vai poder programar essa função pra fazer o que a gente quiser. Como a gente viu aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente já tava fazendo, né, que é comparando os dois nós, pra ver se eles são iguais. Porque se eles não forem iguais, a gente nem precisa checar essa árvore aqui, né, ver os elementos que vieram antes dele. Por exemplo, foi o que aconteceu com o nó BR. A gente comparou o nó BR com esse nó não são iguais, não tem por que a gente verificar a árvore ainda, já que os nós não são iguais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer já é isso aqui, ó. A gente vai fazer um if, se esse elemento ponto is equal node, mesma função que a gente tá utilizando, node to find, no caso aqui, se não for, né, se não for, a gente vai retornar. False, beleza? Essa função aqui tem que retornar um booleano porque a gente tá utilizando ela aqui, ó, como argumento de um if. Então, ela tem que retornar pra gente algum valor que possa ser interpretado como um booleano. Então, a gente vai retornar um booleano. Então, aqui a gente vai retornar false, que significa o quê? Esses elementos não são iguais. Beleza? Essa é a primeira parte. Então, se os elementos não forem iguais, por exemplo, um br e um text node, a gente retorna false. Esses elementos não são iguais. Aí, se eles forem iguais, por exemplo, esse text node com esse text node, aí a gente vai olhar a árvore. A gente vai pegar essa árvore, a gente vai criar um novo range a partir do começo da div até esse elemento onde a gente tá procurando e vai comparar com o que a gente tinha salvo lá antes da reatividade. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, depois desse if, a gente vai criar um novo range. Então, aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez lá. Então, vou criar aqui, ó, range document.createRange e a gente vai setar o começo desse range também nesse Edital Element, no começo dele, né, que é a nossa div. Então, vou até copiar isso aqui. Aqui a gente vai fazer range e vamos fazer a setar o final. no elemento que a gente tá procurando atualmente, que no caso seria esse Element aqui, ó, que a gente tá recebendo a nossa função. Então, aqui a gente vai setar o End nesse Element e o Offset, né, não vai ser zero, né, porque a gente não quer parar no começo, a gente quer parar onde a gente parou de digitar. Aqui, tá salvo, né, nessa variável aqui, ó, EndOffset, que a gente salvou antes da reatividade. Então, aqui a gente vai colocar o EndOffset. Já delimitamos, né, o nosso range. Agora a gente só tem que chamar esse Clone Contents pra gente receber aquele Document Fragment pra gente conseguir comparar o antes com o agora, beleza? Então, aqui a gente vai criar uma nova variável aqui. Vou chamar de Content Until Current Element pra deixar bem descritivo. Então, é o conteúdo, né, dessa árvore aí até o elemento corrente dessa iteração, que a gente vai procurar, né, em vários elementos. Então, aqui, a gente vai fazer esse range.cloneContents. Isso aqui, ó, que a gente tá fazendo é essa parte aqui, ó, desse diagrama. Seria pegar essa chavezinha aqui, ó, pegar esse elemento, né, do começo da nossa div até onde o elemento onde a gente tá analisando e criar esse Document Fragment pra gente comparar com o que a gente salvou, beleza? E agora, é só fazer o nosso if. Então, aqui, ó, vamos lá. Se o Content Before, beleza? Esse Content Before é o que a gente tinha salvo lá antes da reatividade. Se for igual, então a gente vai usar aqui aquela mesma função dos nós, is equal node, a esse Content Until Queue Hint Element. Vou colocar aqui. Se isso aqui for verdade, aí a gente retorna True, beleza? Significa que os elementos são realmente iguais. Por quê? Porque eles já são iguais, né, de conteúdo e os elementos que vieram antes deles também são iguais. Então aqui a gente retorna True. E se isso aqui não acontecer, a gente retorna False, beleza? Significa que aí realmente eles não são iguais nem em conteúdo, né, e nem em elementos que vieram antes deles. Beleza? Então essa daqui é a implementação daquela condição de igualdade que eu mostrei aqui nesse diagrama. Beleza? Eu só traduzi aqui pra código o algoritmo que a gente tinha montado lá vendo aqui o diagrama. Beleza? Eu acho que isso aqui já deve funcionar, mas vamos testar. Então vamos lá. Deixa eu dar display no debugger. Deixa eu atualizar aqui a página. Beleza? Vamos lá. Vou criar aqui um ASD antes desse, no penúltimo aqui. Então vou criar mais um. e ele deu um erro e ele deu um erro aqui, equality criteria is not a function. Eu acho que eu já sei até porque que é. Como essa função aqui ela é uma função recursiva, a gente está chamando ela dentro dela mesmo. E aqui a gente esqueceu de passar a função como o terceiro parâmetro dessa segunda chamada aqui dentro. Aqui é só a gente passar esse equality criteria. Beleza? Agora sim, acho que não vai dar aquele erro. Vamos lá. De novo, vamos atualizar. Pronto, vou vir aqui no penúltimo, vou adicionar mais um e agora perceba que o cursor ficou aqui. Aqui está o cursor onde eu já tinha parado de digitar. Para você ver, vou apagar assim. Ele ficou onde eu parei de digitar. Agora ele já está conseguindo tratar caso os nós sejam iguais. Agora que o nosso código já está funcionando a gente está conseguindo editar de qualquer jeito a nossa tarefa escrever qualquer coisa, fazer uma seleção e apagar. Ele está mantendo o cursor onde a gente para de digitar. Vamos só refatorar esse código que a gente escreveu para não ficar essa bagunça aqui. A primeira coisa que eu vi aqui que dá para a gente refatorar é uma repetição de código. Aqui a gente está criando um novo range, setando um começo e um fim para ele e extraindo aqui os conteúdos com esse método clone contents. E aqui a gente faz a mesma coisa. Então vou pegar essa lógica geral e vou criar uma função para encapsular isso daqui. Beleza? Vamos lá. Vou copiar esse código aqui e vou criar uma função aqui em cima junto com a nossa find note. Daqui a pouco a gente vai tirar esse aqui daqui. Vou criar aqui então a função que eu vou chamar de extract range content from e aqui a gente vai colar aquele código e vamos adaptar. Se você olhar aqui você vai ver que a gente só precisa de um nó de começo para acertar aqui o start e o offset e o nó de fim e o offset de fim também. Então aqui a gente vai receber todos esses dados que a gente precisa como parâmetros da nossa função. então aqui eu vou colocar um start node e um start offset um end node e um end offset e aí aqui a gente vai usar os parâmetros que a gente recebeu start node start offset e aqui o end node e aqui o end offset e aí o que a gente quer é pegar o resultado desse método aqui então aqui ao invés de criar essa variável eu vou só retornar o resultado desse método aqui chamado nesse objeto range como esse range aqui agora ele está genérico eu vou só chamar de range mesmo agora que a gente já tem a nossa função aqui eu vou usar ela aqui onde a gente tinha copiado aquele código perceba que a gente só tinha criado esse range aqui para fazer esse clone contents que é justamente extrair o conteúdo dentro desse intervalo desse nosso range então aqui esse const before agora vai ser o resultado da chamada daquela nossa função extract range content from aqui a gente vai passar o start node que é o editable element o start offset o end node que no nosso caso é o end container e o end offset que no nosso caso é esse end offset aqui mesmo beleza e aí agora a gente não precisa mais desse código aqui aqui vamos botar um ponto e vírgula dá para a gente melhorar um pouco mais essa função na questão de semântica para facilitar o entendimento desse código perceba que aqui você vê esses quatro parâmetros de cara assim não dá para saber quem é quem só por causa dos nomes aqui que talvez a gente consiga ter alguma ideia mas para facilitar e deixar mais clara a intenção e os parâmetros mesmo dessa função a gente pode definir os parâmetros aqui utilizando um objeto desse jeito aqui colocando tudo entre chaves significa que a gente tem que passar um objeto com essas chaves aqui para essa função aí utilizando esses mesmos nomes que a gente definiu aqui então aqui embaixo para a gente usar essa função a gente teria que fazer assim start node que é o nome lá do parâmetro do primeiro parâmetro que a gente tinha colocado e o start node no nosso caso vai ser esse editable element esse aqui esse zero aleatório agora a gente deu um nome para ele é o start offset esse end container vai ser o end node e esse end offset vai ser o end offset mesmo aqui beleza isso aqui vai deixar a nossa função mais semântica a leitura dela então aqui a gente tem que colocar essas chaves aqui porque senão não vai funcionar beleza é só um outro tipo de parâmetro do javascript que foi introduzido nas novas versões a gente consegue fazer isso aqui passar um objeto como parâmetros e aqui na função a gente fazer um destructuring desses parâmetros extraindo aqui as chaves que a gente quer beleza aí assim nosso código vai ficar mais fácil de entender o que é cada parâmetro desse aqui aproveitando essa ideia do destructuring eu vou melhorar também esse código aqui como a gente está pegando essas propriedades end container e end offset desse objeto range nas novas versões do javascript a gente consegue fazer isso daqui end container end offset igual a range isso aqui significa basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui a gente está criando duas conches uma chamada end container e outra chamada end offset só que o valor dessas conches vão ser extraídos a partir do nome dessas propriedades desse objeto aqui então isso daqui é a mesma coisa que fazer essas duas linhas só que aí como fica numa linha vai ficar menor o código vai ficar mais fácil da gente ler também e aqui como tudo isso aqui faz parte da mesma lógica eu vou deixar junto aqui e aí já demos uma boa diminuída aqui do nosso código agora vamos refatorar também essa parte aqui a gente já criou uma função para fazer isso então aqui a gente vai usar aquela mesma função vou até copiar aqui e a gente muda só os parâmetros aqui na linha 139 vou apagar arrumar a editação nesse caso aqui o start node vai continuar sendo o editable element e o start offset vai continuar sendo 0 e aqui o end node vai ser esse element então aqui a gente vai colocar element e o offset continua sendo o mesmo o end offset beleza então isso aqui mesma coisa que a gente tinha feito ali só que usando agora a nossa função já mexemos um pouco aqui no código vamos testar né para ver se a gente não quebrou nada para ver se tudo ainda continua funcionando vamos vir aqui pode apagar ó permaneceu se eu crio aqui um novo nó permaneceu mexe aqui no meio permaneceu aqui o cursor beleza então aparentemente a gente não quebrou nada só que essa função aqui ainda ela está muito grande tem muito código aqui dentro teoricamente essa função só deveria atualizar a descrição da tarefa chamando aqui a função que a gente recebeu como uma própria a gente teve que fazer todo esse código aqui por causa desse bug que a gente encontrou lá no último vídeo então a refatoração que eu vou fazer aqui é para tirar todo esse código aqui relacionado a mudança do cursor para voltar o cursor para onde ele estava para a gente poder deixar esse componente aqui mais enxuto beleza então o que a gente vai fazer é o seguinte perceba que esse trecho de código e esse trecho de código aqui que está dentro do dem todo esse código que a gente escreveu aqui é relacionado a mudança da posição do cursor então a gente vai tentar tirar isso daqui só que o problema é que a gente precisa antes de chamar a função que vai mudar o cursor teoricamente a gente precisa salvar a posição do cursor naquele momento antes da reatividade acontecer e aí só depois que a reatividade acontecer só depois que a gente chamar essa função que a gente vai ter que rodar esse outro pedaço de código e esse pedaço de código aqui de dentro ele ainda depende de dados aqui desse pedaço de fora então não dá simplesmente para a gente pegar esses pedaços aqui isolados e separar eles em funções porque esse daqui depende desse eles dependem um do outro e só fazem sentido se usados nessa ordem então a gente vai ter que mover toda essa lógica para uma função e aí essa função aqui que a gente vai que vai disparar a reatividade que teoricamente vai mudar o cursor vai mudar o comportamento do cursor a gente vai receber ela como um parâmetro também e aí a gente vai conseguir encapsular toda essa lógica e tirar ela daqui desse componente beleza? vamos lá só para você entender o que eu quero fazer eu vou já deixar escrito aqui o resultado final que eu quero obter eu vou querer uma função que eu vou chamar aqui de restore cursor position beleza? restaurar a posição do cursor e aí para essa função funcionar eu tenho que dizer aonde que eu quero restaurar essa posição que no nosso caso vai ser nesse editable element que é o nosso target a div lá onde foi editada e eu vou passar para essa função uma função que é a função que vai disparar reatividade e vai causar o problema do cursor então aqui eu vou passar dois parâmetros seguindo aquela ideia dos objetos igual a gente fez com essa função que é o extract range content a gente vai passar onde que a gente quer restaurar o cursor vou chamar esse parâmetro de on então store cursor position on editable element after esse after aqui é um outro parâmetro que eu estou passando para essa função que vai ser a chamada dessa função beleza? então vou criar aqui uma error function e dentro dessa error function a gente só vai chamar essa outra função aqui que era o que a gente já estava fazendo beleza? ponto e vírgula aqui e desse jeito perceba que a leitura do código ficou mais fluida restaure a posição do cursor nesse elemento nessa div que eu estou te passando depois de rodar essa função beleza? que é basicamente o que a gente está fazendo aqui então essa é a função que eu quero criar então eu vou tirar todo esse código daqui beleza? todo esse código vou tirar e o nosso componente agora vai ficar desse jeito agora a gente só precisa criar essa função aqui restore cursor position vou criar essa função aqui dentro desse arquivo mesmo igual a gente está fazendo com as outras e aí depois a gente troca beleza? a gente tira daqui eu vou até fechar essas aqui para a gente não confundir vou criar aqui a nossa restore cursor position e ela recebe dois parâmetros nomeados utilizando aqui os objetos então aqui vai ser um parâmetro chamado on e o outro parâmetro chamado after beleza? esse after aqui é a função e o on é o elemento onde a gente vai restaurar a posição do cursor e aí eu vou copiar aquele código que a gente tinha tirado lá de dentro e colocar ele aqui agora vamos adaptar esse código para usar esses parâmetros aqui que a gente está recebendo e apagar algumas coisas aqui por exemplo esses debuggers aqui a gente não precisa mais só deixar assim e agora onde tem editable element a gente tem que usar na verdade agora o nosso parâmetro on beleza? mas para facilitar eu vou fazer o seguinte aqui no começo eu vou criar essa const editable element e ela só vai receber o parâmetro on beleza? só para facilitar aqui a nossa refatoração vou até deixar separado e aqui onde estiver usando o editable element ele vai usar o on porque eu criei aqui essa variável com o valor do parâmetro on que a gente recebeu outra coisa que a gente tem que mudar é a chamada aqui ó dessa função agora a gente não tem mais essa função aqui a gente está recebendo a função que a gente vai rodar como um parâmetro que é esse after então aqui ó a gente vai usar o nosso parâmetro after beleza? aqui a gente está assumindo que essa função que a gente está recebendo ela vai retornar uma promise para a gente poder encadear esse ponto dentro não tem problema a gente assumir isso daqui que essa função vai retornar uma promise desde que a gente mantenha esse contrato digamos assim aqui eu vou só apagar essa linha aqui para deixar mais enxuto esse código para melhorar a leitura desse código aqui também eu vou tirar essa função que a gente está passando como terceiro argumento vou só tirar ela daqui vou criar ela aqui fora beleza? e aí a gente dá um nome para ela aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de ler esse código então aqui eu vou criar um const que vai receber essa função e o nome dessa função eu vou chamar de compare node content and structure beleza? porque é isso que ela está fazendo ela está comparando o conteúdo dos nós e também a estrutura que são os elementos que vem antes do nó que a gente está checando então aqui a gente tem a nossa função e aqui eu vou só passar aqui a referência para ela beleza? aí esse código aqui vai ficar menor vai ficar mais fácil de ler aqui a gente pode até quebrar uma linha para facilitar aqui a leitura e agora sim a nossa função já está bem melhor se você quisesse ainda dava para quebrar mais aqui em mais funções o código está um pouco grande né? porque a gente tem vários parâmetros aqui sendo passados mas em si a lógica mesmo assim do código está bem enxuta beleza? a gente já quebrou aqui bastante já está mais legível nessa função e vamos testar para ver se a gente não quebrou nada beleza? vamos lá vamos colocar aqui digitar alguma coisa ficou cursor assim também se eu apago a seleção ainda fica beleza aparentemente está funcionando aí agora perceba que a lógica do nosso componente ficou bem menor está bem enxuta está bem fácil de ler então a gente jogou essa lógica de mover o cursor todo para essa função como essa função aqui está recebendo tudo que ela precisa como parâmetro a gente vai pegar todas essas funções que a gente criou aqui e vai tirar o nosso componente não faz parte da responsabilidade desse componente ter essas funções e aí a gente vai jogar lá naquele serviço que a gente criou aquele text o tios beleza? então aqui vamos colocar aqui essas funções aí a gente não vai mais exportar aquela função a única função que a gente precisa exportar é essa daqui restore cursor position que é a única que a gente está usando agora no nosso componente aí aqui a gente nem vai mais precisar importar essa função a gente vai importar agora só essa restore cursor position para esse import aqui funcionar a gente tem que exportar essa função então vamos só colocar aqui um export dentro dela e aí todas as outras funções que a gente criou aqui são funções digamos que auxiliares para cumprir o objetivo dessa função maior aqui beleza? e aí a gente deixa todo esse código aqui que estava aqui dessa função que a gente tinha copiado eita porra espera vai vou apagar esses comentários que a gente tinha deixado aqui da função da função que a gente pegou lá do stack overflow a gente não precisa disso aqui tá e vou mudar algumas coisas aqui também vou criar esse const aqui direto esse selection também e aí vou deixar esse código aqui menor vou trocar o nome dessa função aqui também para move cursor to end beleza? um nomezinho mais simples e aí na nossa função aqui perceba que se ele acha o novo end container que é o nó que foi criado pelo view por causa da reatividade aí a gente está movendo o cursor para dentro desse container dentro daquele offset e aí se ele não achar por algum motivo a gente pode mover para o final aqui a gente usa aquela função move cursor to end dentro do nosso editable element beleza? só um fail safe aqui né caso dê tudo errado aí ele pelo menos vai para o final ao invés do começo beleza? é isso vamos ver aqui se falta alguma coisa para a gente fazer ainda aqui a gente já está importando a função que a gente está usando está usando aqui beleza vamos só testar para ver se tudo continua a funcionar vou botar aqui cursor ficou beleza? vou adicionar um novo nó vou adicionar aqui mais um beleza? está funcionando a última coisa que eu quero fazer aqui nesse vídeo é a gente bloquear o enter beleza? quando a gente aperta enter como a gente tinha visto lá no último vídeo ele cria aqui ó uma div e aí ele vai ficar criando essa estrutura meio diferente aqui dentro do nosso do nosso content editable acho melhor a gente manter quebra de linha só com br aí a gente tira esse enter beleza? quando a gente aperta shift enter ele coloca um br se a gente aperta um enter ele cria essa div então vamos tirar esse enter para ele não reagir a esse enter para a gente fazer isso daqui a gente vai vir aqui no nosso que é a item section que tem um content editable e a gente vai fazer basicamente do mesmo jeito que a gente fez quando a gente ia criar uma nova tarefa nesse componente aqui quando a gente aperta enter ele cria uma nova tarefa para a gente então aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa só que quando apertar enter a gente não vai deixar ele fazer o que ele iria fazer beleza? então aqui ó eu vou usar o evento key down beleza? se você olhar aqui ó nesse aqui que a gente tinha nesse componente que a gente usou para criar uma nova tarefa a gente usou o key up dava para usar o key down também mas tem algumas diferenças o key down ele vai rodar antes desse input e antes do evento key press e antes também desse key up beleza? então é por isso que eu vou usar o key down que é tipo antes de qualquer outro evento eu já vou parar o que esse enter estivesse fazendo então aqui eu vou usar o modificador do view key down.enter mesma coisa que a gente fez aqui ó com o key up e aí vou passar aqui para ele uma função e aí vou chamar essa função aqui ó de prevent enter beleza? que é para ele prevenir a ação do enter ou melhor vou usar aqui ó ignore enter vou criar essa função aqui ó dentro do nosso methods ignore enter como a gente viu essas funções que a gente coloca como listener de algum evento elas vão receber aqui o evento como parâmetro e eu vou logar aqui ó esse evento só para você ver na verdade eu vou colocar um debug eu acho que é mais fácil aqui ó a gente vai explorar esse objeto do evento para você ver o que que dá para a gente fazer com ele beleza? vou salvar aqui esse código vamos vir aqui vou apertar enter e ele caiu no debug vamos abrir aqui o console deixa eu dar uma limpada aqui e aqui a gente vai ter acesso a esse event então vamos aqui ó esse event vamos ver o que que dá para a gente fazer com ele e aqui é um evento aqui ó de key down como a gente já colocou esse modificador aqui ó ponto enter do view.js ele só vai disparar esse evento para a gente rodar essa função caso a tecla apertada for o enter beleza? cada tecla do seu teclado tem um código que é esse key code no caso do enter é a tecla 13 beleza? o código dela é 13 por isso que ele disparou esse evento só que se você apertar shift enter ele também vai disparar esse evento só que aí ó ele vai colocar essa propriedade aqui ó shift key como true nesse caso aqui tá falso porque eu apertei só o enter mas se eu apertar aqui ó deixa eu dar play aqui no debug vamos limpar vou apertar agora ó shift enter vamos aqui no console pegar aqui o event e você vai ver aqui ó que a propriedade shift key foi pra true beleza? e no caso do shift key a gente tem que deixar esse evento continuar a gente não pode parar ele senão a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de quebra de linha aqui na nossa edição de tarefa beleza? então o que a gente vai fazer é acessar essa propriedade shift key se ela for true a gente deixa o evento acontecer do mesmo jeito que ele vai colocar o br lá é pra quebrar a linha se não tiver o shift aí a gente cancela esse evento né não deixa ele continuar a fazer o que ele tinha que fazer pra gente não criar divs dentro do nosso content editable então aqui dentro dessa função a gente vai fazer o seguinte ó se o evento ponto shift key se essa propriedade for true beleza? a gente vai fazer um return beleza? que ele para a execução do código e aqui ele não vai fazer nada e caso não tenha essa propriedade shift key como true a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer ó event ponto prevent default beleza? essa função aqui é dos eventos do javascript acho que esses eventos do view.js também implementam essa função que é pra prevenir ele de fazer o que ele deveria fazer o que ele iria fazer beleza? aqui no nosso caso seria criar aquela div dentro do content editable se você pesquisar por essa função você vai achar ela aí na documentação do evento do javascript aqui ó e aqui tá escrito ele cancela o evento se ele for cancelado então é justamente skin ticket não quer que ele faça o que ele deveria fazer o que ele iria fazer na verdade então aqui vou dar play aqui eu já tirei o debugger vamos só atualizar aqui vou clicar aqui e agora eu vou apertar enter perceba que não tá acontecendo nada se eu aperto shift enter aí ele cria pra mim a quebra de linha beleza? então é isso que eu queria fazer aqui agora já dá pra gente escrever aqui ó as nossas tarefas numa boa sem perder a referência do cursor beleza? então vou parar aqui a nossa refatoração e a correção desses bugs talvez surjam novos bugs aí por causa dessas implementações que a gente fez mas aí a gente vai vendo isso aí a medida que for acontecendo por enquanto a gente já corrigiu bastante já tá muito melhor já dá pra usar né? pra ficar digitando ali e salvando as nossas tarefas então já tá suficiente por enquanto espero que você tenha gostado de aprender sobre essas APIs de manipulação do cursor e do texto e ver também como a gente identifica um bug como que a gente acha o motivo dele e como que a gente corrige levantando várias hipóteses testando descobrindo novos erros com as novas implementações e corrigindo isso foi muito legal pra mim aprendi bastante coisa espero que vocês também e é isso daí no próximo vídeo a gente vai ver novos conceitos sobre o desenvolvimento web pra gente continuar evoluindo esse app beleza? então é isso um grande abraço e até a próxima um grande abraço um grande abraço novos conceitos e até a próxima um grande abraço